Bom dia, sábado de aleluia, amanhã é Páscoa, uma feliz Páscoa pra todos vocês, que você tem um dia muito especial, reunido com a família, cheio de carinho, cheio de chocolate, sem muito exagero, né? Sem exagero pra não pesar na consciência. Eu não vou falar agora da receita não, é só você aguardar. Hoje, na nossa entrevista, um bate-papo com o doutor Kuramoto, homeopata e diretor administrativo da Unimed. E nós vamos falar sobre a rede de cuidados continuados, que é um benefício oferecido pela Unimed. Você precisa assistir essa entrevista. E olha só, no quadro de atividade física, com a violência que tá acontecendo aí contra as mulheres, a Cristiane vai passar uma aula de Krav Maga. Ela vai demonstrar um pouquinho essa aula. E a gente vai tentar ver essa questão da defesa pessoal. Dá só uma olhadinha. Bateu! Trouxe! Segurei! Fechou? Viu só? Quem sabe hoje você comece a aprender alguma coisa pra você também se defender. A pergunta do Tirando as Suas Dúvidas é sobre terapia quântica. Você já ouviu falar? Sabe o que é terapia quântica? E a receita? Ah, a receita de hoje... A gente vai fazer um ovo de Páscoa diferente, saudável, com recheio de maracujá pra comer de colher. Só vocês aguardarem. É! A receita de hoje é só aguardar. Estamos no ar! E hoje eu começo o programa com o Dr. Edson Kuramoto, homeopata e diretor administrativo da Unimédia, que está aqui comigo. Bom dia, Dr.... Bom dia, mãe. Dr. Edson, não. Dr. Kuramoto, que é mais conhecido, não é? Dr. Kuramoto, o senhor vai explicar um pouquinho pra gente sobre esse serviço de rede de cuidados continuados. É um serviço que a Unimédia oferece. A Unimédia de Presidente Prudente foi pioneira nesse serviço? Sim. Esse é um benefício que a Unimédia de Prudente traz pra todos os nossos usuários ou beneficiários, como se queira, e é algo pioneiro no Brasil. Ele trata de um tema muito difícil, que geralmente as pessoas não falam, né? Mesmo que saibam, mas não se comenta. Que é, digamos assim, como você pode morrer com dignidade. A Unimédia de Prudente, apesar de ser um tema tão difícil e tão árido... Na verdade, morrer, todo mundo... Morre. Morre, né? Todo mundo vai morrer. Com certeza. É a única certeza que nós temos, né? Com certeza. E existem casos, situações que chegam a ser naquela situação que já não há mais o que fazer. Seria isso? Isso. Então, esse é o critério de inclusão. Quando a medicina não é possível recuperar, curar o doente, esse doente tem um critério de inclusão nesse programa, nesse serviço. Qual é o objetivo de serviço? Já que a morte é algo inexorável, todos nós vamos passar, e em algumas oportunidades, principalmente quando você tem uma doença que a gente chama com critério de terminalidade, o beneficiário e a família têm a opção de escolher de que maneira aquilo vai acontecer, com quais cuidados, aonde. Porque hoje, até então, o normal é que a pessoa fique isolada num hospital e morra num hospital distante de família, distante das pessoas com quem ela conviveu e amou ao longo da vida toda. Então, nesse momento final, muitas vezes ela está sozinha. Certo. Sozinha no sentido afetivo, porque, lógico, tem toda equipe médica, enfermagem, mas ela efetivamente está sozinha. E como funciona, como age esse serviço? Então, esse serviço se propõe a dar a mesma qualidade de atendimento, e nós temos o pessoal altamente treinado exatamente para isso, para que se o beneficiário optar por que ele faleça em casa, você tenha todo o suporte. Sem dor, sem sofrimento. Então, é como se você estivesse dentro do hospital, com todo aquele suporte, mas dentro da sua casa. junto dos seus, com a garantia de que não vai ter um sofrimento. O que é que a gente... E por que a gente surgiu esse tipo de serviço? Nos últimos anos, a medicina tem evoluído muito em termos de tecnologia. Antigamente, a morte era um processo natural. Hoje, a morte só é um processo natural se o médico permitir que ela aconteça. Porque se não, existe um termo chamado obstinação terapêutica, ou distanásia, em que o médico fica prolongando com tratamentos inúteis e fúteis, uma sobrevida sem a mínima qualidade. Hoje, quando a gente discute como é que nós vamos viver, e na verdade essa é a única opção que nós temos de escolher como é que nós vivemos, junto desse mote de como se vive, se tem a opção de se discutir novamente como se morre. Eu quero morrer com qualidade, quero morrer junto com a minha família, quero morrer no aconchego do meu lar, sem sofrer, sem dor, com todo o suporte médico necessário, de enfermagem. Tem a parte psicológica também? Exatamente. Então, as equipes que fazem esse atendimento, seja a nível domiciliar e seja a nível de hospitalar, nós temos dois hospitais que são parceiros desse serviço, nós temos equipes preparadas justamente para fazer esse atendimento. Porque existe algumas, o critério subjetivo, tem pessoas que falam, eu não quero morrer na minha casa, eu prefiro morrer no hospital. Ok, mas morrer no hospital isolado de uma UTI ou morrer no hospital junto com a família, com os filhos, com os netos, enfim, aonde você quer morrer? Então, a Unimédico, esse serviço garante que o nosso beneficiário tenha a escolha, o que a gente chama de morrer com dignidade, fazer da morte também um processo humano. E essa estrutura, vou pensar mais na parte psicológica, ela ajuda a família toda, né? Toda a família. Porque nesse momento, não só o paciente, na verdade, às vezes o paciente está até mais preparado pelo que ele vem passando, né? Que a família, perfeito. Mas a família, né? Precisa de uma ajuda, de um suporte para entender exatamente o que é a vida, né? E coisas que, na verdade, às vezes a gente não consegue explicar, né? Perfeito. E tanto é assim que na equipe, seja a nível hospitalar, seja a nível domiciliar, nós temos a presença de um psicólogo. E vamos além. Após o falecimento da pessoa querida, nós temos o que nós chamamos de ambulatório de luto, em que nós temos um psicólogo altamente treinado com um preparo específico para fazer, tratar a questão do luto dos familiares. Existe, inclusive, uma coisa chamada luta antecipada. Muitas vezes as pessoas já vivem a perda e entram em sofrimento já antes, antevendo o falecimento de alguém querido. Então, o ambulatório de luto, o psicólogo, está treinado para isso. Então, nós temos uma equipe composta de médicos, de psicólogos, de enfermeiros, de auxiliar de enfermagem. Então, nós temos uma equipe de saúde preparada exclusivamente para esse tipo de atendimento. E, na verdade, isso é tão importante. O senhor, como médico, sabe o que eu vou falar. Dependendo da perda, se um dos familiares não souber aceitar aquilo, de repente ele acaba desencadeando algum tipo de problema, não é? Sim, com certeza. Existe uma coisa chamada em doenças prolongadas e terminais, existe uma coisa chamada de estresse do cuidador. Aquele indivíduo que cuida um dia, um mês, um ano, dois anos, três anos, ele entra em estresse, porque é uma coisa pesada você cuidar alguém sem perspectiva de ser curada e acompanhar esse passo até que aconteça o falecimento. Então, existe uma coisa chamada de estresse do cuidador. Esse cuidador também tem um atendimento a nível da cooperativa. A cooperativa oferece isso. E é um serviço pioneiro. Só para você ter uma ideia, aquelas coisas, né? A gente traz benefícios aos nossos beneficiários, aos nossos usuários e as pessoas muitas vezes não têm noção do que se está oferecendo. Recentemente, nós fomos fazer uma palestra a convite da Unimed Cuiabá, porque eles conheceram o serviço, vieram conhecer como funciona aqui. E eu fui fazer uma palestra para um comitê que eles têm lá, justamente tratando esse tema. Já tivemos, e Cuiabá implantou um serviço como o nosso. Cascavel, também, em um dos encontros que nós tivemos, também veio conhecer e também está implantando. E dentro, no meio do ano, possivelmente, a data no meio do ano, eu fui convidado para fazer uma palestra na Federação do Paraná, tratando desse tema como um case de sucesso da Unimed Prudente, mais um case de sucesso. Então, na verdade, a gente está construindo um serviço que está em operação e que está sendo referência para outras Unimed do Brasil inteiro. Que bom. Parabéns. Parabéns para toda a Unimed de Presidente Prudente. E para as pessoas, os familiares que estão nos assistindo e que, infelizmente, estariam passando por alguma situação como essa, que setor que eles devem procurar para ter mais informações? Tá. Lá na Unimed, existe um serviço novo também, né? A Unimed sempre inovando, que é o Centro de Especialidade Unimed. O CEL é bem ao lado da matriz. E lá nós temos o Ambulatório Médico e se o familiar ou o próprio paciente desejar participar desse programa, desse projeto, desse serviço, ter o benefício, ele pode ir lá que ele vai ser encaminhado para uma médica, vai ter toda a assessoria e todo o encaminhamento necessário para participar. Olha, muito obrigada pela participação. Como nós estávamos falando antes da gente iniciar, não é um assunto bacana ou legal de se falar, porque fala na morte. Mas só de ouvir, a gente já se sente totalmente amparado. Imagina as pessoas. Então, vocês realmente estão de parabéns. Nada como ter pessoas junto com você num momento tão difícil, preparadas para te ajudar, tanto o paciente quanto os familiares. Sim. E é uma coisa muito importante, porque nós estamos preparados para viver, mas não para morrer. E, infelizmente, nós vamos morrer, todos nós. Todos vamos morrer. E, geralmente, a gente morre sozinho. Então, a gente precisa discutir isso, tanto para viver bem, como para morrer bem também. E já que a gente sabe que todo mundo vai morrer, né? Vamos morrer com dignidade. E a Unimed é o preceito, o lema, é cuidar de você. Esse é o plano, esse é o nosso plano. Esse é o plano. Isso é o intuito da Unimed. Mais uma vez, obrigada e parabéns para toda a equipe e diretoria da Unimed. Eu agradeço. Nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí não, porque é rapidinho e a gente só está começando, hein? Estamos de volta. E hoje, no quadro de atividade física, você que não conhece ainda, vai saber um pouquinho mais sobre Krav Maga, que é uma técnica também de defesa pessoal. Então, a Cristiane vai explicar, vai demonstrar tudinho para você. Bom dia, Cristiane! Atividade Física Oferecimento Instituto César Humberto Salvador Apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão Total Vida Policlínica Quem cuida da saúde vive o melhor da vida E Bruda em Náutica A vida em seus melhores momentos Bom dia, Maíta! Tudo bem? Bom dia, galera! Hoje eu vou ensinar defesa pessoal para vocês. Meninas, vamos lá, hein? O nome dessa luta é Krav Maga. É uma luta israelense de guerra. Todo mundo tem que ter pelo menos uma noção. E vou fazer a demonstração de alguns golpes para vocês. Beleza? Vamos lá, gente! Ela vai fazer a demonstração comigo, tá? No caso, a Camila vai ser a minha agressora. Olha, no Krav Maga, você não somente se defende e ataca. Você faz as duas coisas ao mesmo tempo, ok? Então, ela vai me bater, ó. A para, o tapa ou o cruzado que ela vai dar. E essa aqui soca. Só como eu não vou socar? A intenção aqui não é socar, coleguinha. No que eu bati, soquei. Essa minha mão vai vir embaixo do braço dela e puxar. Eu vou trazer ela para frente, mão no bíceps, imobilizar e apertar. Em três segundos ela já desmaiou, porque você vai tirar a respiração dela, ok? Bateu, trouxe. Segurei. Fechou? Vamos agora para a próxima. Ela, dessa vez, vai ser a minha agressora, ok? A Nath é aquela rebelde que quer puxar meu cabelo. Então, eu vou sair. Geralmente, em uma festa, em qualquer lugar que você estiver, que alguém queira puxar o seu cabelo por trás, ok? Então, eu vou fazer só uma simulação, gente. Ela puxou. Eu não sei a distância que ela está. Geralmente, a mulher ou está com o cabelo solto, ou está com o rabo de cavalo, ou está com o poque. Mas eu não sei quem é que está puxando. Eu não sei a distância que ela está. Então, eu vou virar para trás, ó. E já pisei, ok? Essa minha mão aqui vai bater para o lado, e essa outra vai socar, ok? Soquei, voltei. Segurei o braço. A minha outra mão foi na nuca dela. Vou dar duas joelhadas, ok? E vou forçar o corpo dela para baixo, girando. E piso. Puxou. Virei. Soquei. Bati. Bati. Joguei para o chão. Bati. Ok? Esse aqui, a minha agressora, Camila, ela vai tentar me dar uma paulada. Ok? E eu vou sair desse golpe também. Tá? Eu vou me defender da seguinte forma. É aquela paulada de cima para baixo. Ok? Eu vou jogar o meu corpo como se eu fosse uma flecha. Beleza? Eu vou passar por entre o braço dela e o pescoço dela aqui, ó. Segurei mão na nuca dela. Bati. Bati. Com essa mão, eu vou tirar por cima a madeira da mão dela. E vou bater de volta. Bati. Bati. Tirei. Bati. Bati. Ok? Até esse daqui ninguém te pega mais, não. Agora eu vou mostrar uma outra defesa, que é quando o meu agressor, o agressora, está tentando me enforcar por frente, tá? De frente. Você vai fazer isso aqui com os dedos, olha. Naturalmente, você pode fazer isso daqui, olha. Como se você colocasse o dedo aqui, olha. E também puxasse o globo ocular para o lado. Como se você fizesse isso daqui no globo ocular dela. Dói muito, a pessoa fica desnorteada. Então, ó. Puxei. Ela vai soltar. Nisso, você empurra, chuta, caiu. Chuta a pessoa de novo. Enfocou. Mão. Jogou para trás. Empurrou. Bati. Bati. Agora a Camila vai tentar me mobilizar por trás, segurando por trás. Ela vai abraçar por trás, tá? Já fazendo a pressão. Segurou. Cabeça. Quadril. Saí. Genitália. Cotovelo. Me afastei. Bati. Bateu. No que você bateu, o seu cotovelo já sobe e você joga o seu corpo de lado. Então, gente, essas foram as minhas dicas para vocês. Aprendam, pratiquem, procurem na sua cidade. Aqui em Aracatuba, eu estou disponível. Vem para cá. Meninas, obrigada. Maíta, até a próxima. Bom sábado, galera. Tchau, tchau. Obrigada, Cristiane. Adorei essa aula, adorei tudo aí, tá? Realmente, hoje a mulher está sofrendo uma violência e por que não associar aí uma atividade física, um lazer, um esporte, aprendendo uma defesa pessoal. Tudo de bom, né? Agora, falando em atividade física, nós temos um grande incentivador da prática de atividade física, que é o doutor Henrique Liberato Salvador. E agora eu vou falar de um projeto que é o Pedalando para a Vida. Olha só. O Pedalando pela Vida. O Pedalando pela Vida acontecerá no dia 28 de abril, num domingo, e tem como objetivo incentivar a doação de sangue. A pessoa doa o sangue e pega o kit. Participa do passeio ciclístico. São 500 kits, tá? Vale a pena, hein, gente? Você está contribuindo com alguém, está fazendo uma atividade física, está participando de um evento legal na comunidade. O percurso será uma volta ao redor do Parque do Povo. As doações só poderão ser realizadas na Santa Casa e no RH. E já estão sendo feitas desde o dia 15 de fevereiro, essas doações, ok? E olha só, os kits deverão ser retirados nos dias 26 e 27 de abril. Lembrando que o evento é no dia 28 de abril, num domingo, tá? No PUM, Parque de Uso Múltiplos. E é necessário que você leve o comprovante de doação e a identidade. Então, seja um doador e venha fazer parte desse maravilhoso projeto, Pedalando pela Vida. Caso você, por algum motivo, não pôde doar, você também pode participar. Venha pedalar conosco, ok? E eu te espero lá, porque o programa por você fará toda a cobertura. Agora, nós vamos para o quadro tirando as suas dúvidas com a seguinte pergunta. O que é terapia quântica? Não sei. Não, não faço ideia. Não. Não, não, não. Não sei. Terapia... Quântica. Quântica. Não, não sei. Sei, mais ou menos. Pode falar um pouquinho? Ah, é um ensinamento que eles dão para que você tenha uma condição de vida melhor, tenha os pensamentos melhores. Para mim é isso, não sei. Quem responde para você e para todos que estão nos assistindo é o terapeuta quântico Daniel. Bom dia, Daniel. Tirando suas dúvidas, oferecimento Visare Hospital de Olhos, sua visão levada a sério e Medical Saúde Familiar. Olá, Maíta. Bom dia. Terapia quântica é um tratamento alternativo para diversos tipos de doenças, seja ela física ou emocional. Sabemos que a harmonia do universo é quântico e baseado nessa informação as possibilidades são infinitas. Buscamos, no próprio paciente, a sua melhora através do autoconhecimento da verdade no seu ser, pois sabemos que uma doença ou um problema não necessariamente está ligado a algo físico, e sim, muitas vezes, emocional, pois é a mente que controla o físico, o nosso corpo. A verdadeira cura nada mais é que a transformação dessa dor, através do pensamento, pois sabemos que um pensamento transforma um sentimento. E aí, nesse processo terapêutico, também conseguimos transformar e mudar a atitude, pensamento, sentimento e atitude. Eu, como terapeuta quântico, posso te auxiliar nesse processo. Maíta, agradeço a você por essa participação. Qualquer dúvida, conte conosco. Obrigada e um grande abraço, Daniel. Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, aquela receita especial para um sábado de aleluia. Não sai daí não, porque eu volto já. Estamos de volta, papel e caneta na mão, mas antes da gente passar para você essa deliciosa receita, vamos para a nossa dica pet? Olá, Maíta. Passando aqui hoje para falar sobre atividade física para os nossos animais de estimação. É muito importante que o seu pet, antes de começar uma atividade física, visite o médico veterinário para que possa fazer uma boa anamnésia e analisar se a atividade física está de acordo com o peso, com a idade do seu animalzinho de estimação. Um outro ponto importante é que se ele estiver liberado pelo médico veterinário, que as atividades físicas aconteçam gradativamente. Se você já é um atleta, já corre 3, 4 quilômetros por dia, você não deve fazer isso com o seu pet que está no sedentarismo. A atividade física deve iniciar-se gradativamente, com passeios curtos, e à medida que o seu pet começa a ganhar qualidade de vida, começa a ganhar desempenho atlético, você aumenta a intensidade dos exercícios físicos. passando aí de duas vezes por semana, até chegar aí a 3, 4 vezes na semana. Atividade física com condicionamento é a dica de hoje. Obrigada mais uma vez pela participação. Olha só, agora sim, né? A gente já falou da receita de hoje, é só aguardar e chegou a receita de hoje, né? Amanhã, sábado de Páscoa, ovo de Páscoa. Agora, para quem não se preparou ainda e quer um ovo de Páscoa saudável e rápido de fazer, dá para fazer amanhã mesmo? Dá, dá para fazer rapidinho. Rapidinho? Rapidinho. A gente vai precisar de dois tipos de chocolate, do maracujá, da batata doce. Cabrinho, hein? Dois tipos de chocolate, né? O cheirinho aqui, gente... O maracujá tem cheiro delicioso. Chocolate com maracujá, chocolate com maracujá. Bom, então passa todos os ingredientes. Ó, primeiramente a gente vai fazer a nossa casquinha do nosso ovo, que a gente vai fazer o ovo de colher, para você poder comer. E também, assim, às vezes quem está vendo a gente, nunca fez o ovo de Páscoa. Então a gente vai fazer um ovo de colher, que é um pouquinho mais fácil. Então a gente vai usar metade de uma barra de chocolate, 500 gramas de chocolate meio amargo. Eu já deixei aqui a água fervendo, para a gente poder fazer o nosso banho-maria. Depois, para o nosso recheio, a gente vai usar duas unidades de batata doce, que está aqui terminando de bozer. O que a gente vai usar, que tem açúcar, é só o nosso chocolate branco. O chocolate branco, a gente vai usar uma barrinha pequena de 200 gramas de chocolate branco, para a gente vai usar ele no recheio, juntamente com o maracujá, a fruta mesmo, uma unidade, uma unidade grande de maracujá, e uma colher de sopa de adoçante em pó. Quantas claras nós temos aqui? Duas claras batidas em neve. Aí nós vamos, depois a gente vai misturar tudo. O nosso chocolate já está... Querido o povo! Praticamente derretido. Depois a gente vai ter que também derreter o chocolate branco. Também vai derreter. O chocolate branco, ele é rapidíssimo, né? Aqui já estamos quase derretidinho. Agora a gente vai deixar, enquanto isso, o chocolate branco também em banho-maria, que a gente vai usar ele no recheio. Agora a gente vai fazer o nosso ovo, gente. A gente vai colocar ele aqui dentro da nossa forminha. A gente vai pegar a forminha de silicone, amacetar aqui para formar a casquinha do nosso ovo de páscoa. Agora a gente vai para o congelador, para virar o nosso ovo de páscoa. O nosso chocolate branco já está sendo derretido. A batata doce, a gente já vai tirar ela da pressão também. Vou tirar agora a batata doce, porque a gente vai tirar a casca dela, amassar ela, que é ela que vai dar toda a consistência para o nosso recheio de maracujá. Eu vou tirar a panela daqui, porque agora a gente vai começar a fazer a geleia de maracujá. A geleia, ela é basicamente o maracujá e uma colher de sopa do adoçante. O adoçante é aquele adoçantinho em pó culinário simples, só para a gente colocar os dois. E agora a gente vai esperar eles forverem um pouquinho. Ele começou a forver, a gente vai misturar o chocolate branco. E a batata doce, porque querendo ou não, vai ficar muito líquido. Nem imaginei que ia ter recheio e tudo isso de recheio, né? É para a Páscoa, a gente vai preparar uma coisa mais especial. Bem especial mesmo. E o pessoal que está de dieta quer comer alguma coisinha diferente. Diferente, né? Não é só aquele pedacinho do chocolate. De chocolate meio amargo que não vai adoçar a vida da gente. Não vai adoçar. Olha que bonitinho, gente, nosso recheio. Realmente está dando água na boca. E a hora que misturar com o chocolate, assim... Gente, agora nós vamos pegar as duas claras batidas em neve e a gente vai colocar aqui no meio. E quem dá até para tentar, quem não gosta de maracujá, colocar uma geleinha de morango. Olha, olha agora como ficou consistente. Gente, isso daqui é o que a gente quer obter, ó. Ah, para misturar com a batata doce, sai do fogo. Sai do fogo. Ela não vai misturar tudo junto. Ela vai misturar aqui e a gente vai dar consistência aqui. A batata já está cozida. A geleinha já está pronta. Depois a gente monta o nosso ovo aqui. Agora, gente, nós vamos colocar o nosso recheio de batata doce com maracujá e chocolate branco para gelar, para que ele não derreta, para depois rechear. Porque senão, se a gente colocar desse jeito, ele vai derreter o nosso ovo. Gente, olha só, ele ficou perfeito. Na verdade, nós deixamos o quê? 20, 30 minutos na geladeira. Então, na hora de desenformar, ele soltou um pouquinho. Agora, pode deixar mais um pouquinho. Mais um pouquinho na geladeira, até no congelador também, né? Gente, olha o nosso recheio, como ficou. Nós vamos colocar tudo o que a gente puder aqui, mas logicamente vai sobrar um pouco. Gente, vocês não têm noção do cheirinho. Agora, a gente vai colocar um pouco, fazer uma gradinha de chocolate. Vamos lá. E vamos colocar um pouquinho do maracujá por cima, para enfeitar. Gente, lindo! Gente, vocês não estão entendendo a minha ansiedade para provar isso aqui. Olha, primeiro eu vou pegar só o recheio. Com o chocolate, a cara dela já fala se ela gostou ou não. Meu Deus! Até eu estou com água na boca, gente. Agora eu vou fazer uma arte. Eu vou quebrar a casca. Vamos lá, Fernanda. Pra vocês verem que 20 minutos de geladeira. Olha isso! Olha como ficou perfeitinho. Olha, mostra aqui, Fernanda. Olha só a casca do ovo de Páscoa. Meu Deus! Ficou certinho. Parabéns! Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada a eu. Feliz Páscoa pra todos, um bom domingo e até sábado que vem, aqui na SBQ. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti